Bom, dados os números reais ABCDEF, a equação do segundo grau no plano é essa daqui. Então tem os termos x ao quadrado, x, y, y ao quadrado multiplicados por números reais, né, somados. E tem essa parte aqui com os termos x, y, o termo independente. Então vamos estudar o caso B maiúsculo igual a zero, que é um dos mais simples. Lembrando que a gente já viu as equações de elipse, hipérbole e parágrafo. As equações em que o eixo focal é paralelo ao eixo x ou ao eixo y. Então, a técnica utilizada é de completar quadrados. Completar quadrados é o seguinte, é pegar uma expressão desse tipo aqui e transformar numa expressão que envolve o x e está elevado ao quadrado. É claro que a gente vai precisar subtrair uma constante aqui, que vai ser o quadrado do d minúsculo. O caso mais geral é quando o x ao quadrado não aparece com coeficiente 1, aparece com coeficiente a qualquer, né. Aí a gente põe o a em evidência e completa o quadrado e depois põe o a em evidência. A gente vai ter uma expressão desse tipo aqui. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 4y igual a zero. Completando quadrados, nós vamos ter o quê? Aqui a gente troca a ordem, coloca as expressões que tem o x numa parte e y noutra parte. Põe aqui elas uma ao lado da outra, para fazer o... para completar os quadrados. Observa que a gente pode fazer isso porque o termo x vezes y não está presente aqui nessa equação. Então aqui, a primeira expressão x ao quadrado mais 4x vira essa daqui, menos 4. y ao quadrado menos 4y é y menos 2 ao quadrado menos 4. Isso tudo é igual a zero, né. Então a gente descobre que aqui menos 4 menos 4 dá menos 8, soma 8 dos dois lados, né. Então a gente tem x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é 8. Então a gente consegue a equação dessa elipse aqui, dividindo por 8 dos dois lados. A gente lembra que isso aqui é a equação clássica da elipse. Da elipse cujo eixo focal é paralelo a um dos eixos coordenados. Então é uma elipse com esse centro aqui. Na verdade, mais especificamente é um círculo. O círculo é uma elipse de excentricidade zero. E aí o raio desse círculo é raiz de 8. Que nesse caso é raiz de 8. Se você quiser tirar os quadrados de dentro da raiz, vai ser 2 raiz de 2. O segundo exemplo é x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x menos 4y igual a zero. Completando o quadrado, temos dessa expressão... Bom, de novo a gente põe os termos aqui um ao lado do outro, os termos que tem o x e os termos que tem o y. Então a gente tem esse quadrado menos 4 menos... Aqui eu botei menos 1 em evidência. Esse termo aqui que eu vou precisar também aplicar a técnica de completar quadrados. Aqui aplicamos a técnica, esse termo. Então vamos ter esse quadrado menos esse, né? O x mais 2 ao quadrado menos y mais 2 ao quadrado. As constantes aqui eu tenho menos menos 4, então é mais 4. Então eu botei 4 menos 4 dá zero. Então esse quadrado menos esse quadrado. Logo a equação é essa daqui. A gente lembra que um quadrado menos o outro, né? A ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual ao produto da soma vezes a diferença. A soma é x mais y mais 2 mais 2, né? x mais y mais 4. E a diferença é x menos y. 2 menos 2 dá zero. Então fica aqui, x menos y é a diferença. A soma é essa daqui. Agora, para um ponto satisfazer essa equação aqui, esse produto igual a zero, ou esse termo é zero, ou esse é zero. Mas x mais y mais 4 igual a zero é essa reta. x menos y igual a zero é essa reta. Portanto, essa equação original é a equação da união de duas retas concorrentes. Terceiro exemplo. y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 8 igual a zero. Completando o quadrado, temos... Aqui a gente só completa o quadrado para o y, porque não tem x ao quadrado. Então dá para ver que é a equação de uma parábola, né? A gente poderia separar a variável x aqui, somando 4x dos dois lados, e veria uma parábola, né? Mas vamos completar quadrados primeiro. Então a gente tem y menos 2 ao quadrado. Esses termos aqui, somando, né? Igual a zero. Então, y menos 2 ao quadrado é igual a 4x menos 4. Então, x menos 1 é igual a 1 quarto vezes y menos 2 ao quadrado. Isso aqui é uma parábola. Uma parábola de vértice 1, 2 e diretriz paralela ao eixo y. Bom, se a diretriz é paralela ao eixo y, o eixo focal é octogonal à diretriz. Então é paralela ao eixo x, é do tipo y igual a constante. Como contém o vértice 1, 2, então vai ser a reta y igual a 2. Isso aí é o eixo focal. Diretriz a gente só viu que é paralela ao eixo y. Mas daria para encontrar diretriz, né? Porque aqui o 4p igual a 4, né? P igual a 1. Então fica como exercício. Como pegou a 1, você descobriu o foco e a diretriz dessa parábola.